Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu gente? Comigo está tudo bem, gravando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou fazer, gente, um bolo de milho verde em cima do fogão, viu gente? Sem forno, é isso mesmo, é possível. Eu vou estar fazendo aqui o bolo, colocando na forma em cima do fogão para assar, é maravilhoso, vale e vale gastar bastante gás aí e o processo é a mesma coisa do forno, viu gente? Fica bem fofinho, fica bem gostoso, então venha comigo que eu vou mostrar para vocês. Então gente, olha só para vocês verem, já fui lá na roça, peguei o milho, já descasquei, tirei os cabelos todinho, viu? E agora aqui, eu peguei aqui seis espigas, gente, mas eu estou achando que é muito, tem seis espigas, olha só, eu vou ver o tanto que eu vou cortar aqui, porque está bem novinho ainda, viu? Aí eu vou estar aqui só tirando, olha só para vocês verem, é bem facinho de tirar os caroços, aí ó, vocês pegam uma faca aí, aqui ó, rapidinho, a gente tira tudo, tá vendo gente, como é que é fácil? A gente acha, né, que fazer bolo de milho verde é difícil para estar tirando o milho do sabuco, mas não é não, é super fácil. Pronto, ó, rapidinho já tirei, agora eu vou estar tirando de todos aqui, aí eu já mostro para vocês. Então gente, eu já tirei o milho do sabuco, eu tirei de cinco espigas, viu gente? Deixei mais um aqui, porque estou achando aqui, já é o suficiente já, essa quantidade de milho, olha só para vocês verem, e aí agora eu vou estar aqui batendo no liquidificador, e aí eu vou mostrando para vocês os ingredientes que eu vou estar usando no bolo de milho verde, viu gente? Sem forno. Então aqui no meu liquidificador, vou estar colocando aqui, ó, as cinco espigas de milho, dependendo das espigas, a gente for grande, nem precisa de cinco, viu? Pode ser que eu use até menos espiga. Já coloquei aqui, agora aqui, gente, eu vou colocar, ó, três ovos, tudo muito fácil. Aqui eu tenho, ó, um copo de leite, aqui, gente, ó, uma xícara de açúcar, 100 ml de óleo, pode ser manteiga também, ou margarina, e vocês colocam três colheres, viu gente? Estou colocando o óleo, aqui, ó, um coco pequeno, viu gente? Cortado em cubinho assim, vamos bater, mas se tiver o de pacotinho também de mercado, pode estar usando, mas não fica gostoso igual o coquinho fresco, né gente? Da hora, né? Vamos colocar aqui juntos também, e agora aqui, ó, vamos bater, vamos bater aqui por dois, dois, dois minutinhos e meio, até três minutinhos, até ficar a massa bem homogênica, viu gente? Aí eu já mostro para vocês. Então, gente, eu já bati, ó, ficou bem batidinho, agora eu vou estar colocando aqui, ó, uma xiquinha de fubá, viu gente? Essa xiquinha aqui é 200 gramas, vou estar colocando aqui junto, e uma colher de fermento para bolo. Agora, gente, vou só bater ele só para misturar o fubá com o nosso fermento, e eu já mostro para vocês. Ponto, meu povo lindo, já bati aqui, viu? Rapidinho, só para misturar. Aqui eu tenho a minha forma, ó, eu untei com um pouco de margarina, viu gente? E polvilhei aqui, é, o fubá, e agora eu vou estar despejando nossa massa aqui junto, ó. Olha só para vocês aqui, coisa mais linda. Gente, pensa nos pedacinhos de coco que está aqui dentro dessa massa, gente, aquele coco fresco, bem gostoso, que a gente sente assim, ó. Agora eu vou estar tirando tudo aqui de dentro. Aí, gente, está vendo para vocês verem como foi super fácil, né? Vou fazer um bolo de milho. Pronto, gente, já coloquei aqui na minha forma, como você está vendo. Agora aqui, gente, ó, vou colocar dentro dessa outra forma aqui, ó, e vou assar em cima do fogão. Olha só. Agora aqui eu tampo, e aí a gente vamos levar ali para o fogão, para nós assar esse bolo de milho verde aqui na forma sem forno. Pronto, gente, já trouxe aqui para o fogão. Vou ligar o fogo aqui, ó, o fogo vai ficar bem baixinho, viu gente? Se vocês tiverem outra parte que colocar por cima, vocês colocam, eu aqui não tenho, né? Então, o meu, vou deixar bem baixinho assim, ó, quase apagando, viu? Para não queimar o bolo. E aí, deixo aqui, cerca aqui de 40, 45 minutinhos, e nosso bolo já está pronto. Aí, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Até daqui a pouquinho. Olha só, gente, para vocês verem, o nosso bolo sem forno já ficou pronto. Olha só, gente, quase saiu para fora da nossa forma de tão grande que esse bolo ficou. Cresceu bastante, olha só. E ainda está quente, viu gente? Eu vou deixar aqui esfriar, e aí eu vou estar desenformando, né? E partir nessa delícia, para nós ver como é que ficou dentro, viu? Porque o cheirinho aqui tomou conta da minha cozinha. Então, até daqui a pouquinho. Olha só, gente, para vocês verem, que coisa mais linda, gente. Esse bolo sem forno, olha, assado na assadeira, né? Em cima do fogão. Gente, pensa no bolo que está cheiroso, gente. Só pensa aí para vocês verem. Está uma delícia, ficou bem fofinho, gente. Olha só. Ficou no meu forno, viu, gente? Lá no fogão, assando. Ficou 50 minutos, viu? Porque eu deixei o fogo bem baixinho, como vocês viram. Eu não tenho aquela outra partezinha. Coloca por cima, para deixar o fogo mais altinho. Então, eu deixei bem baixinho mesmo, para ele não queimar. E ficou assim, essa delícia, olha só. Então, agora eu vou estar aqui partindo, né? Para a gente ver como é que ficou aqui dentro. Porque aqui é um bolo de milhões, viu, gente? Vocês podem fazer aí, na panela em cima aí, que vocês... Que dá super certo. Olha, chega a estar desmanchando de tão fofinho que ele ficou, viu, gente? Então, bora pegar aqui, para nós ver aqui dentro. E olha só para vocês verem. Gente, que coisa linda, viu, gente? Vou estar colocando um pratinho aqui. E agora eu vou estar mostrando aqui dentro para vocês, né? Eu gosto de mostrar, olha. Está vendo, gente? Está bem assadinho mesmo, ó. E agora, bora ver aqui. Bora cortar aqui, né? Para a gente ver. Essa delícia. Olha, gente. Pode fazer na casa de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo aí vai amar a receita. Porque é fácil, como vocês viram. É prático. Não gasta quase gás, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, viu? Vocês deixem aí um comentário. Escrevam aí no meu canal. E compartilhem essa delícia com o pessoal. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo a cada um de vocês. Beijo. Beijo.